Fala, gente linda! Fala, gente linda! Tudo bem? Por aí é o seguinte... Hoje o papo aqui é como contratar um social mídia. Sim, porque todos os dias alguém chega até a Like e quer contratar o social mídia, né? E a gente não faz só esse trabalho de gerenciar o Instagram, por exemplo, ou de gerenciar o Facebook, ou só de gerenciar o YouTube. Então a gente acaba tendo que encaminhar todos esses contatos que chegam até a gente. Mas, para resolver esse problema, a gente também criou uma indicação lá no nosso site. Então se você aí está interessado em contratar um social mídia, saiba que os melhores social mídias do Brasil são formados pelo meu curso, pelo meu método, o Criadores de Conteúdo. E o que a gente fez? A gente reuniu essas pessoas que terminaram o curso e que trabalham com o social mídia lá no site da Like. Então você deve entrar no site da Like. Lá no menu, você vai encontrar nossos alunos. E aí você clica. E ali vai ter vários alunos que se formaram comigo e que trabalham como social mídia. Então olha, você pode ver os nomes, você pode ver as informações, você pode ver alguns até colocaram o portfólio. Então você pode ver o trabalho desse social mídia e entrar direto em contato com eles. Estou chancelando, ali tem só os meus alunos, só gente que entende de estratégia de conteúdo. Mas como é que a gente contrata? Se você quiser mesmo contratar um social mídia para te ajudar, a primeira coisa que a gente tem que falar é, será que é necessário, quando é necessário, contratar alguém para te ajudar com o seu trabalho de produção de conteúdo? Se você já entendeu o quanto é importante redes sociais para o seu negócio, mas você não tem tempo de gerenciar, ou você não tem a expertise necessária para gerenciar, é bom você contratar uma ajuda. Mas também não é só se você não tem tempo. Você tem que avaliar se cuidar das suas redes sociais vai te trazer o mesmo retorno do que quando você estivesse trabalhando. Por exemplo, você poderia, se você é um médico, no seu consultório não trabalhar uma tarde por semana para se dedicar às suas redes sociais. Mas você tem que avaliar se isso vai te trazer mais dinheiro, ou se é mais barato contratar alguém para te ajudar. Tá, beleza. Decidiu que alguém te ajudando o negócio vai mais rápido. Mas o que é melhor, contratar um social media, uma pessoa dessas que eu mostrei ali que são meus alunos, ou contratar uma agência? O que seria melhor? O que a gente tem que avaliar? Um social media pode te ajudar muito bem se você precisa só de redes sociais, ou se você precisa de um trabalho não muito extenso. Agora, se o teu objetivo é ter um site, ter um blog, ter um inbound marketing, ter e-mail marketing, automação da tua clínica, dos teus pacientes, e mais a tua rede social, talvez você precise de uma equipe, que pode ser uma equipe própria, que pode ser uma equipe que você comece primeiro pelo social media, ou você pode contratar uma agência. Quais são as vantagens? A agência normalmente é um pouco mais cara, mas você terceiriza todo o trabalho, ou seja, um social media às vezes ele pode ter outros trabalhos, ou ele pode mudar de cidade, ou ele pode não querer mais fazer o trabalho com você, enfim, várias coisas podem acontecer. Você contratando uma empresa, ou seja, uma agência, você tem ali certeza de que se o sair o social media da agência, a agência vai contratar outro. Então, é só uma questão de comodidade mesmo. Até porque, na qualidade do trabalho de conteúdo para as redes sociais, às vezes um social media pode sim prestar um serviço tão bom ou melhor do que uma agência. Isso não quer dizer, tá? Então, que fique bem claro. A agência, ela tem uma equipe, então ela tem gente especializada em cada uma dessas atividades do marketing digital, geralmente, mas o que não significa que uma agência saiba fazer uma boa estratégia de conteúdo. Às vezes um social media, ele sabe fazer, porque estudou, principalmente os que estudaram comigo, sabem fazer uma estratégia de conteúdo inteligente, que é aquela que vai posicionar o teu negócio, posicionar a tua marca, seja uma marca pessoal ou não, na mente de quem vai consumir os teus produtos. Era nesse ponto que eu queria chegar. Para você contratar ou uma agência ou um social media, você tem que identificar se esta pessoa é capaz de produzir uma estratégia de conteúdo. E essa estratégia é a coisa mais importante do seu conteúdo digital. É através dessa estratégia que você vai cometer menos erros e mais acertos. Então, contratando uma agência ou contratando um social media, esta pessoa ou esta empresa tem que te apresentar uma estratégia e você tem que aprovar essa estratégia, se sentindo seguro, entendendo o que vai ser feito, entendendo que esta empresa ou esse social media descreveu as suas personas, criou linhas editoriais, identificou os pontos fortes do seu negócio, identificou o DNA da sua marca e vai traduzir tudo isso no seu conteúdo. Isso é muito importante. E eu posso te atestar que os alunos que eu estou te indicando ali, nesse site da Like, eles sabem fazer tudo isso. Muitos deles têm até agência ou trabalham também para agência. Agora, se você quiser, você pode também aprender como se constrói uma estratégia de conteúdo, dominar a confecção dessa estratégia de conteúdo e então contratar uma pessoa para executar aquela estratégia que você já desenhou. Se você quer a minha opinião, eu vou te dizer com todas as letras. Quando a empresa que está contratando ou o creator, que é o expert que vai desenvolver esse conteúdo, entende sobre a estratégia, desenha junto a própria estratégia, o trabalho fica muito melhor. Ou seja, a pessoa contratada vai seguir as suas diretrizes. E é por isso que o meu curso Criadores de Conteúdo, ele não serve só para quem quer trabalhar como social media, mas ele serve para empresas ou pessoas ou profissionais liberais que querem entender como criar a própria estratégia de conteúdo, mesmo que eles decidam por terceirizar esse serviço. Entender a estratégia, saber como ela foi feita, vai dar condições do criador, junto com o profissional que vai estar atuando, de perceber, de identificar quais são os erros, quais são os acertos e de conduzir essa audiência até o momento de compra do seu serviço ou do seu produto. Se você está na iminência de fazer uma contratação de alguém para te ajudar a produzir o teu conteúdo, você tem que ter em mente, esse cara tem que saber fazer estratégia de conteúdo, tem que te apresentar essa estratégia e você tem que estar convencido. E se você quiser, de novo, contratar um dos meus alunos, eu chancelo, eu indico que você acesse o site da Like e encontre um dos nossos criadores de conteúdo inteligente. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se você quer contratar um social media e se você quer saber mais sobre marketing digital, sobre redes sociais, se inscreve aqui no canal, que toda segunda e toda quinta eu estou aqui falando sobre esses assuntos para quem tem interesse. Valeu, um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho